Vamos começar a nossa aula de História do Brasil. Em nossa aula de hoje o assunto é Dilma, o seu governo e as suas realizações. De 2011 até 2014, foi empossada como a 36ª Presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2011. 1º de janeiro de 2011, 36º Presidente do Brasil. Prometeu erradicar a pobreza e mudar o sistema tributário. Prometeu, antes de assumir o cargo, afirmou preferir ser tratado como Presidenta, mas desde sua eleição não houve posicionamento oficial a respeito do tema, que gerou uma certa confusão. Embora a norma oculta do português estabeleça Presidente como comum de dois gêneros, o dicionário mais importante também registra o acento devido às ressalvas do termo Presidente. Embora correta linguisticamente a preferência de Dilma, em meio de comunicação não estabelecer de qualquer padronização, sendo usado desde então Presidente como Presidenta, em referência a Dilma Rousseff. Meio daquele ano visitou as áreas atingidas por enchente e desidamento do Rio de Janeiro. Presidente fez a primeira viagem internacional, escolhendo a Argentina como destino. Então, a Argentina foi a sua primeira viagem. Primeira viagem para a Argentina. Em fevereiro, anunciou o corte de R$ 50 bilhões do orçamento geral. Então, R$ 50 bilhões do orçamento geral. Isso em fevereiro de 2011. E fez seu primeiro pronunciamento transmitido em rede nacional, de rádio e TV. Em março, recebeu a visita do presidente norte-americano, Obama. E em março, recebeu Obama, presidente dos Estados Unidos. Portanto, assim, começa o governo de Dilma Rousseff. Foi assinado acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Em abril, decretou a luta oficial, de três dias pelo massacre de Realengo. Declarou que o Brasil estava unido em repúdio à violência. Então, massacre... Com os estadunidenses por cooperação, aconteceu o massacre de Realengo. Com certeza, fato que não deveria se repetir. Continuamos falando sobre o tema. Ainda em 2011, no campo da macroeconomia, teve início a implementação de inúmeras medidas de uma nova matriz econômica. Com maior intervenção do Estado na economia. Portanto, mais Estado na economia. Juros mais baixos, desoneração e outras iniciativas que visavam favorecer a indústria nacional. A nova matriz, portanto, tinha caráter desenvolvimentista. O responsável por implementá-la foi o ministro da Fazenda, Guido Mântega. Que era o seu ministro da Fazenda. Que, inclusive, teria sido ministro no final do governo Lula e foi mantido no cargo quando ela tomou posse. A matriz foi mais tarde ao objetivo de crítica. Em seu discurso e abertura da ONU, em junho e 21 de setembro, defendeu o Estado palestino ao dizer que chegou o momento da quem faz se tornar um membro pleno da ONU. Guido Mântega exaltou o papel das mulheres na política declarando. Pela primeira vez na história das Nações Unidas, uma voz inaugura o debate geral. É a voz da democracia. Em novembro, sancionou a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação, regulamentando o direito de acesso a informações públicas. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. Em seu primeiro ano de mandato, sete ministros foram substituídos. Os ministros Palocci, Casa Civil, Alfredo Nascimento Transporte, Wagner Rosa Agricultor, Pedro Novaes Turismo, Orlando Silva Esporte e Carlos Duque Trabalho, demitiram-se após denúncias e corrupção. Portanto, Nelson Jobim, ministro da Defesa, pediu demissão após classificar o governo Dilma como atrabalhado. Portanto, tivemos ministros Palocci, da Casa Civil, Alfredo Nascimento Transporte, Wagner Rosa Agricultura, Pedro Novaes, do Turismo, Orlando Silva Esporte e Carlos Luque Trabalho, demitiram-se por denúncia de corrupção. Portanto, ministros demitidos por corrupção. Desejaram-se já indícios de corrupção no governo, uma prática muito comum na República Brasileira. Por mais que se esconda, mas é uma prática muito comum, acusações de corrupção em todo período republicano. Em fevereiro de 2012, o governo federal leilou aeroportos. Portanto, em 2 de 2012, leilão de aeroportos. Guarulhos, Viracorpos e Brasília. A concessionária Vencedoras iria administrar os aeroportos durante o prazo de concessão, que varia de 20 até 30 anos. Guarulhos, Viracorpos e Brasília. Concessão de 20 a 30 anos. Portanto, essa concessão pode durar de 20 a 30 anos. O governo arrecadou R$ 24 bilhões com os leilões. Também foram posteriormente concessionados para iniciativas privadas, trechos de rodovias e ferrovias federais. Então, R$ 24 bilhões, R$ 24 bilhões e arrecadação. Portanto, o governo é uma fonte que entra muito capital. Em maio de 2012, anúncio em rede nacional a criação do programa Brasil Carinhoso, com o gesto de tirada da miséria absoluta, todas as famílias integrantes de até 15 anos. No mês seguinte, ela sancionou a lei 12.677 e criou mais de 70 mil cargos a serem preenchidos até 2014 na área educacional. E em agosto, sancionou a lei que destina metade das vagas da Universidade Federal para estudantes de escolas públicas. Portanto, em 2014, em agosto, 50% das vagas das universidades federais. Aumentando a possibilidade do aluno de escola pública conseguir uma vaga na Universidade Federal. Em seu primeiro pronunciamento em rede nacional, no ano de 2013, anunciou uma redução na conta de luz e declarou que, ao mesmo tempo com a entrada em operação de novas usinas, a linha de transmissão e aumentar em mais de 7%, a produção de energia irá crescer nos próximos anos. Em março, anunciou a desonoração de impostos federais sobre a cesta básica, com o objetivo de reaquecer a economia. Em junho de 2013, ocorreu uma histórica onda de protestos da população que se separaram por todo o país sobre a insatisfação relacionada ao poder executivo e legislativo, aliada à questão sobre condições de saúde, educação e seguranças. Os protestos que eram conhecidos como Jornadas de Junho e resultaram em queda de popularidade do governo Dilma, também afetaram negativamente a popularidade de governadores, prefeitos e deputados da maioria dos partidos do país. Em 21 de junho de 2013, um dia após a maior manifestação registrada nessa ordem, Dilma cancelou uma viagem que faria ao Japão e convocou a reunião de emergência. No mesmo dia foi gravado um pronunciamento presidencial, que foi transmitido na mesma noite. Nesse pronunciamento, Dilma anunciou a apreação de cinco pactos e uma proposta de plebiscito para constituinte da reforma política. Em setembro de 2013, o documento do governo dos Estados Unidos participou com o ultrasecrédito Vazar, revelando que Dilma, seus principais assessores, além de grandes empresas como a Petrobras, foram espionados pelo governo norte-americano. Lembrando de junho de 2013, cinco pactos do governo. E vamos ler mais adiante. Em 17 de setembro, Dilma cancelou a viagem oficial que faria os Estados Unidos naquele ano. 24 de setembro, a presidente discursou na Assembleia da ONU, onde declarou que a espionagem pede a soberania e o direito internacional. Ela classou a denúncia como uma grave violação dos direitos humanos das liberdades civis e uma fonte aos princípios que devem guiar as relações entre os países. Em fevereiro de 2015, uma reportagem do New York Times afirmou que o programa discionário da NNCA no Brasil e no México continuaram, mesmo após as revelações adultas e o estremecimento das relações bilaterais. Em 21 de outubro de 2013, foi liliado o campo de Líder, considerado o maior campo de petróleo, da camada pré-sal. Naquele mesmo dia, a presidente Dilma fez o pronunciamento em rede nacional, negando que o leilão significava a privatização do petróleo brasileiro. Segundo ela, o Brasil é e continuará sendo um país aberto ao investimento nacional e estrangeiro, que respeite os contratos que preservam sua soberania. Por isso, o leilão de Libra é presente o marco na história do Brasil. Então, 21. de outubro de 2013, leilão do campo de Líder. Esse campo de Libra é uma camada do pré-sal. Em 27 de abril de 2014, sancionou o marco civil da internet, que estabelece a obrigação e a direita dos provedores de internet. portanto, 27 de abril de 2014, marco civil da internet. Dilma discursou no Fórum Global, NET Mundial, realizado naquele mês afirmando, esse foi um processo virtuoso que nós levamos no Brasil. Nosso marco civil também foi valorizado pelo processo de sua construção. Por isso, gostaria de lembrar que ele estabelece princípios, garantias e direitos dos usuários. Em 10 de junho de 2014, dois exércitos do início da Copa do Mundo, Viva, Dilma pronunciou-se em rede nacional sobre o evento. No pronunciamento, defendeu o legado da Copa declarando, no jogo que começa agora, os pessimistas entram perdendo. Foram derrotados pela capacidade de trabalho e determinação do próprio brasileiro que não desiste nunca. Entre junho de 2013, até a realização da Copa, vários protestos ocorreram contra a realização do evento no país. Os manifestantes denunciavam gasto excessivo de vela pública para a construção de estádio e estrutura à isenção de impostos à Federação Internacional de Futebol, FIFA. Padrão de serviço público comparado a evento e alegação de corrupção. Dilma também foi alvo de protestos por pelo menos duas vezes vencer o discurso na abertura da Copa das Confederações FIFA 2013. Recebeu muitas vaias da plateia ao entregar a taça de campeão para a Alemanha. Foi novamente vaiada pela torcida. Durante a abertura da Assembleia da ONU, em setembro de 2014, pediu diálogo para as nações envolvidas em retaliação promovida pelos ISIS. A afirmação gerou controvérsia em setores da mídia e política, visto que o Estado Islâmico promovia massacres de mulheres crianças e perseguição religiosa. Dilma foi acusado de direcionar seu discurso às ações dos Estados Unidos impedindo diálogo apenas nas nações que apoiam a retaliação. Em resposta ao presidente americano, Barack Obama afirmou que a única linguagem que os assassinos entendem é o da força. Portanto, foi a linguagem de Barack Obama e a resposta para o Brasil. Segundo mandato. 2015 a 2016. Vamos ao segundo mandato. 1º de janeiro de 2015 foi empossada para seu segundo mandato na presidência da República. Ela iniciou seu segundo mandato, enfraquecida em meio a uma crise econômica e política. Desde então, o governo, em busca de construção de austeridade fiscal, tomou medidas impopulares, como novas regras mais rígidas para a aposentadoria, o aumento da luz e da gasolina, corte bilionário em todas as áreas, aumento de impostos. No início de fevereiro, a popularidade da presidência Dilma caiu de 42% para 23%. A avaliação é baixa de um governo federal desde dezembro de 1999. Portanto, popularidade em 23%. Isso em fevereiro, fevereiro de 2015. Quer dizer, o governo estava mal nas pernas. Em 8 de março, durante o discurso da presidente, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, várias cidades ocorreram manifestações de desaprovação em forma de panelaço. No dia 15, simpatizantes realizaram uma manifestação de apoio denominada coxinhaço. Não é referência aos opositores do governo, os assim denominados coxinha, por alguns governistas, cujos líderes apresentam uma visão alinhada com a direita política brasileira. Entretanto, a insatisfação social com os problemas na administração nacional, crise econômica e a denúncia de corrupção levaram a um apoio maciço aos protestos contra o governo de Dilma. E foram marcados para aquele mesmo dia. Enquanto alguns manifestantes clamavam pela renúncia, outros pediam uma intervenção das Forças Armadas. E dezenove pedidos para seu impeachment já haviam sido feitos, a maioria solicitada por cidadãos. De forma geral, as manifestações transcorreram de forma pacífica, mas alguns atos violentos foram registrados como um ataque contra a sede do PT na cidade de Jundiaí. Os protestos foram realizados ao longo dos dias em várias cidades e em todo o país. Brasileiros que residem no exterior também protestaram no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Portugal. O governo foi subvenido com o apoio popular e a escala de manifestações de protestas. E só na cidade de São Paulo estima-se que houve participação de um milhão de pessoas, embora a projeção tenha se estimado em 210 mil participantes. Em 12 de abril, nove protestos foram feitos contra o governo de Dilma. Dessa vez, um de manifestantes foi estimado entre 696 mil e 1 milhão e meio. protestos foram feitos contra o governo de Dilma. Continuando ainda, sobre o governo de Dilma, no dia 18 de março, conforme promessa de campanha, o governo envia ao Congresso uma série de medidas contendo mudanças, objetivando fortalecer a legislação para combater a corrupção no Executivo Legislativo e Judiciário. Como tem meu objetivo, de ir no melhor transferência, transparência no setor privado. Em declaração de um ministro ator, precisa desconstruir o estigma de que brasileiro quer levar vantagem em tudo. E diz que a impunidade tem sido a causa da reprodução da corrupção na cultura brasileira. Não pretendemos desgotar a matéria, mas evidenciar que estamos no caminho correto. As medidas fortalecem a luta contra a impunidade, que é talvez o maior fator que garante a reprodução da corrupção. Entre as medidas, tem um projeto de lei que exige ficha limpa para todos os servidores públicos nos poderes executivos e legislativos e judiciários e o decreto de regulamentação da lei anti-corrupção. Portanto, 18 de março, em 18 de março de 2015, a lei da ficha limpa. Essa lei que tirou muita gente da disputa de um cargo na política. No final de maio, o governo anunciou o maior corte do orçamento do Estado do país em quase 70 bilhões de reais. Corte de verba 70 bilhões 70 bilhões de reais. Maior corte foi feito no Ministério das Cidades, Saúde, Educação, Transporte e Defesa. Em setembro, a equipe econômica do governo propôs a volta da CPMF. Proposta que a presidenta havia declarado se contrária em 2010, quando candidata à presidência. 2011, já ocupando o cargo, chamou a CPMF de engordo. A redução do imposto passou a sofrer críticas pelos partidos de oposição e por federações industriais, como a FIESP, para não passar pelo Congresso Nacional. Em 5 de outubro de 2015, instituiu por decreto a Comissão Especial da Reforma do Estado, com o objetivo de procurar os órgãos competentes medidas para aumentar a eficiência na gestão pública e reduzir gastos por meio de revisão da estrutura do Poder Executivo Federal, eliminação de sobreposição de competências, fomento a inovação e a adoção de boas práticas na gestão pública federal, aprimorar os instrumentos de governo, transparência e controle da administração pública federal. No início de março de 2016, em meio à operação da FIESP Federal ou de investigações de curso contra Lula, Dilma oferece o Ministério como forma de evitar sua prisão e passa a ter fórum privilegiado, que faria com que os processos fossem movidos para o STF. O ex-presidente inicialmente, no entanto, resistiu à ideia. Em 13 de março de 2016, manifestações populares ocorridas em toda a região do país levaram mais de 3 milhões de pessoas às ruas para demandar o fim da corrupção e a saída da presidente e do seu cargo. Esse protesto contra Dilma constituiu a maior manifestação popular da história do país. 3 milhões de pessoas Esse movimento acontece em 16 de março de 2016 maior de todas as manifestações Contra Em 16 de março, nomeou Lula, ministro da Casa Civil. Juiz de primeira instância, Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, grampiou com autorização da justiça do telefone do investigado Lula. Sáte, por algum ver, de suspeitar que o telefone poderia ser de Dilma. A justiça retirou o sigilo das interceptações em razão do teor dos diálogos. Um desses diálogos entre Dilma e Lula gerou dúvidas de seu presidente que estava tentando obstruir a justiça ao nomear Lula para o ministério. O ato foi considerado ilegal e crime constitucional por uma parte dos juristas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que as gravações foram absolutamente legais. Moro afirmou que, pelo teor dos diálogos gravados, constata-se que o ex-presidente já sabia ou, pelo menos, desconfiava que estaria sendo interceptado pela Polícia Federal, comprometendo espontaneamente a credibilidade versus dos diálogos. Mas ele ressaltou, porém, que não há nenhum indício nas conversas, ou fora dela, de que as pessoas citadas tentaram, de fato, agir de forma inapropriada. O teor do diálogo foi suficiente para levar parte da população pró-impeachment às ruas e espontaneamente pedir a renúncia da presidenta. Em 17 de março de 2016, no dia da aposta de Lula, como ministro, um juiz federal suspendeu, por meio de eliminar, os efeitos da nomeação. No dia 18 de março, Gilmar Mendes também suspendeu a nomeação. Em abril de 2016, durante o segundo mandato de Dilma, uma pesquisa realizada entre os leitores da revista americana Fortuny apontou a presidente Dilma como o líder mais decepcionante do mundo. Portanto, vamos anotar alguns fatos. 18 de março, 18 de março, de 2016, suspensa, nomeação, dos leitores, 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 da Casa Civil de Dilma. A política econômica do seu governo não foi considerada satisfatória, devido principalmente ao nível de inflação, chegou próximo ao teto anual de 6,5%, estipulado pelo governo. Déficit na balança comercial brasileira, crescimento da desigualização cambial, nível relativamente baixo de crescimento do produto interno bruto PIB em relação aos outros países. Portanto... Em 2 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, colheu um dos pedidos de impeachment contra Dilma, protocolado na Câmara pelo jurista Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Rale Jr. No dia seguinte, Cunha autorizou, qual momento, a criação de uma comissão parlamentar especial, com 65 deputados, que sendo proporcionada a bancada de todos os partidos políticos, representada a comissão, foi responsável pela elaboração de um parecer, pela admissão de uma abertura de processo. Devido ao recesso parlamentar, as ações de deputados no Supremo Tribunal, com o objetivo de decidir formalmente o rito do processo, somente 17 de março de 2016, A Câmara elegeu, por votação aberta, 65 deputados de comissão especial, que analisaria o pedido de impeachment contra Dilma. Houve 433 votos a favor e apenas um contrário. Portanto, 433... A 1... Em 11 de abril, a comissão especial, com 38 votos a favor e 27 contra, aprovou o parecer do relatório que defendia a admissão de processo de afastamento da presidenta. O parecer elaborado pelo deputado de curso, João Bahia Arantes seguiu para apreciação pelo plenário da Casa. Em março de 2016, o porta-voz do escritório da ONU assinou a nota que mencionou o debate cada vez mais de panorado e politizado que tomou conta do Brasil nas últimas semanas. Além de solicitar a ação das autoridades judiciais, impediu que evite tomar posições de polícia partidária e a apresentante da organização também impediu que, em mais de obstrução da justiça, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe expressou preocupação com o processo de impeachment e mencionou avanços sociais avançados no governo Dilma e Lula. A Organização do Estado americano, Dando Minde, demonstrou apoio à Dilma no dia 18 de março. Luís Amarco, secretário-geral da organização, defendeu a garantia de seu mandato. A continuidade das investigações da Operação Nova Jato e o princípio de que todos são iguais perante a lei. Dia 17 de abril de 2016, domingo, a fama deputada com 366 votos favoráveis, 137 contrários, além de 7 abstenções e 2 ausentes, autorizou o Senado Federal a instalar processo de impeachment contra Dilma. Em 22 de abril, pediu à coletiva imprensa em Nova Iorque que o Mércio Fui e o Nassu analisassem o movimento para o Brasil e completou que poderia pedir que o Mércio Fui ativasse as cláusas democráticas para que, caso ocorresse, o processo de impeachment, tido como um golpe pelo PT e pela suposta falta de crime de responsabilidade. Um dia depois, o Nassu rejeitou uma moção de repúdio ao processo de impeachment contra Dilma. Dia 12 de maio de 2016, com 55 votos favoráveis, 22 contrários e 2 ausentes, o Senado Federal autorizou a abertura do processo de impeachment e determinou-se o afastamento da presidência da República pelo período de até 180 dias. Com isso, o vice-presidente teve para exercer as funções de presidente da República. Em diálogos, divulgado 23 de maio com Romero Jucais e Sérgio Machado, o processo de impeachment foi revelado como um pacto para deter os avanços da Lava Jato. Tem que mudar o governo para estancar a sangria, desjugar e acrescentou que o governo temo de ser feito por um pacto nacional com o Supremo, contudo. 31 de agosto de 2016, 61 votos favoráveis, 20 contrários, o Senado Federal aprovou o pedido de impeachment e afastou definitivamente a presidente do cargo. Logo em seguida, na segunda votação, o senador decidiu manter o direito político de Dilma. Foro 42, favorável à habilitação. Seria necessário 54, 36 contrários e 3 abstenções. Dessa forma, Dilma ainda poderia exercer funções públicas, como ocupar cargo de confiança ou se candidatar em eleições futuras. Portanto, vamos anotar alguns números que foram importantes para definir o impeachment. 17 de abril de 2016 17 de abril de 2016 367 a favor 137 contrários 7 abstenção com abstenções e 2 ausentes 18 de abril Essa foi a votação para autorizar que o Senado que o Senado Federal não estará se processa de impeachment é 12 de maio de 2016 55 a favor 22 contra 22 contra 22 contra 22 ausentes O Senado autorizou a abertura do processo de impeachment. Portanto, em 31 de agosto de 2016, o Senado aprovou 61 a favor, o Senado aprovou 20 contra, o Senado aprovou, o impedimento ou impeachment de Dilma. Para o partido e para os simpatizantes, na verdade, foi um golpe. Na verdade, foi um golpe, mais um golpe republicano. Na verdade, a consequência de uma política, uma política onde o partido que quer ganhar a eleição coloca o vício de um outro partido, no desenrolar do governo, nas críticas ao governo, nas manifestações, poderá acontecer essa divisão. O crime de responsabilidade que é chamado para a situação, muitas vezes, pode não ser o crime de responsabilidade, pode ser uma decisão política, uma votação política. E, realmente, o governo Dilma termina com o impeachment. Então, nosso próximo assunto será o próximo governo, que será na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula.